Com filhada, que beijada, poderada pelo seu dançado Pois muitas vezes julgar, só porque eu não sei o que como eu, como você Pois bem, Deus mal, precisa viver, vale bem, vale mal, mas vale chinchuga Pois bem, Deus mal, precisa viver, vale bem, vale mal, mas vale chinchuga Pois bem, Deus mal, precisa viver, vale mal, mas vale chinchuga Pois bem, Deus mal, precisa viver, vale mal, mas vale exata Deus mal, galera Foi desincondenada E ainda não ficou Depois foi me enxergada Foi ouvir a garrafa e beijada Condenada e desgraçada Mais vezes julgada sobre o que eu creio Que envolvido eu Eu me enxerguei Eu me enxerguei Eu me enxerguei Ficou da soberba Fazem, falomn, falomn Fazem chunga Eu me enxerguei Eu me enxerguei Fazem, falomn, falomn Fazem chunga Béa, coxa, xunga Fazer essa festa Traer a sua mão De série e novela Juntas e sambaços Por que se modernar? A vida que eu Por que você rejeitar? Foi humilhada De beijada Foi humilhada Foi humilhada Juntas e sambaços Por que você rejeitar? Por que você rejeitar? Vai bem, vai mal Vai bem, vai mal Vai para a gente mudar Vai bem, vai mal Vai bem, vai mal Vai para a gente mudar Vem a paixão e samba Fazer essa festa Traer essa festa Traer essa festa Deixada E não foi tudo Depois foi rejeitada Foi humilhada De beijada Felicidade Foi o seu papado Foi muitas vezes São seus olhos, né? São seus olhos, não sei se eu como eu Como você Dançando, dançando, balcando sem as asiderem Fazendo, faz balcando baixa e te evitam São seus olhos, não vou me erguer Fazendo, faz balcando baixa e te evitam Ver com chão e chugas, fazer essa festa, com essa cama, de treino e novela, de merda e solta-fáticos, Depois foi ordenada, então ficou, depois foi rejeitada, por aí um final de ar, me beijada, ordenada, desculpada, foi muitas vezes julgado, só que eu, então sei quem concorreu, como você. Tchau, tchau.